Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo da Área 151, o Bunker do Zé. E hoje é um dia muito feliz, eu tô muito feliz, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui no improviso, pra mostrar pra vocês o que a SpaceX, no seu programa Starship, acabou de fazer. Eles lançaram e pousaram o Starship Serial Number 10, o SN10. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns detalhezinhos que vocês só veem aqui no Bunker do Zé. Então fica de olho, eu vou passar um pouquinho pra frente aqui, mostrar alguns momentos do lançamento. Essa é a fase do voo em que ele tá ainda na configuração, vamos dizer, foguete, com as aletas alinhadas ainda. E sendo controlado pela inclinação do empuxo vetorado dos motores Raptor. E aí depois ele vai fazer o belly flop, que é, eu diria, a parte mais legal desse programa. Ela tem um motivo de existir, eu vou mostrar pra vocês também o que a SpaceX tá pretendendo com isso. Então olha os motores trabalhando aqui loucamente pra manter o foguete estável. E aí vem o belly flop. Então vocês podem ver que as aletas vão pra outra posição, né? Porque essa posição, durante a descida, como vocês estão vendo agora, elas são usadas pra fazer o controle nos três eixos e nos seis graus de liberdade. Então aumentar o arrasto total ajuda a reduzir essa velocidade, aumentar o arrasto na dianteira ou na traseira gera um momento de arfagem, a gente já falou disso lá na live de mecânica de voo, e o movimento de rolamento e de guinada. Então é uma manobra muito legal, que pretende, a SpaceX pretende usar essa manobra pra fazer o pouso em Marte, que é uma atmosfera muito mais rarefeita. Eu vou mostrar pra vocês também daqui a pouquinho uma simulação da própria SpaceX sobre isso. Mas olha só que sensacional que foi o final desse vídeo. Ela vem pra pouso, tudo funciona direitinho, ao contrário do SN8 e do SN9, em que o pouso era uma parte, obviamente, do ensaio, a mídia noticiou como tendo sido uma catástrofe, mas tanto o S8 como o SN9 foram ensaios muito bem sucedidos, a despeito do foguete ter explodido no final. Todo o resto do ensaio foi um sucesso. E hoje a SpaceX e o Starship conseguiu, então, fazer o pouso. E o que a SpaceX está pretendendo com essa manobra conhecida como belly flop, é fazer a reentrada na atmosfera de Marte, aliás, a primeira entrada, não é uma reentrada, mas usar a aerodinâmica do corpo pra tirar até 99% da energia e depois usar os motores o mínimo possível só pra fazer a desaceleração final. Com isso, é possível economizar combustível o suficiente pra você ter uma nova decolagem saindo de Marte. Então, essa é a grande ideia desse programa, que é o que vocês estão vendo nessa simulação aí. E aí, no final, então, ele, depois de já 99% dessa energia tendo dissipada aerodinamicamente, então ele faz aí o final burn, a última queima dos motores pra conseguir fazer esse pouso cravado que nem eles fizeram hoje na atmosfera terrestre. Claro, fazer isso em Marte é outra história, mas eles estão desenvolvendo o programa exatamente pra isso. E aqui, ó, a gente vê uma simulação também da própria SpaceX, que mostra essas aletas trabalhando pra orientar o foguete e trazer ele de volta em segurança. É uma simulação que tá aberta, dá pra entrar lá no site da SpaceX, do programa Starship, e ver essa e algumas outras simulações, é um vídeo longo, que tem cerca de 1 hora e 25 minutos, que é o Starship Update, em que o Musk explica uma série de coisas sobre o foguete, é bem legal de assistir. Além disso, tem outros materiais que eu já mostrei no outro vídeo sobre o SN8, mas que vale a pena dar uma olhada também, pra quem gosta. E se você gostou do conteúdo, gostaria de ver mais sobre a SpaceX, sobre as invenções do time do Elon Musk, como que as coisas funcionam, como que é a aerodinâmica disso, deixa aí o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, porque vai ser muito bem-vindo pro canal. E, como eu prometi, tem coisa que vocês só veem aqui no Bunker do Zé, essa é uma simulação que eu rodei, mostrando a aerodinâmica desse corpo, né? Ele poderia, então, descer de vários jeitos, mas o que a SpaceX está prevendo é que ele desça nessa posição, eles fizeram hoje, né? Não está prevendo coisa nenhuma, mas usando as aletas pra gerar esse arrasto. E aqui a gente está vendo o coeficiente de pressão, né? Claro, esse código é um código simples, ele não é um CFD completo, mas ele é um programa da própria NASA, é um programa aberto, que dá pra fazer uma série de simulações legais, claro, se a gente souber o que está fazendo. Então, tem uma série de restrições aqui, não é um resultado de engenharia, longe disso, mas ele dá uma ideia pra vocês, pelo menos conceitual, de como que o ar passando por esse veículo, depois da manobra de belly flop, pode se comportar. Então, se você gostou do conteúdo, considera se inscrever no canal, manda esse link, manda esse vídeo pros seus amigos que podem gostar desse conteúdo, e se você gostou muito, deixa o seu like, porque vai ser muito importante pra mim. Valeu, um abraço e até a próxima. E aí Obrigado.